Olá, Sagitarianos! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Sagitário. E se você não se conectar com a mensagem, tudo bem, é uma mensagem geral. Pode ser que tenha algum recado para você na playlist aqui do seu signo, que é o primeiro link que aparece na descrição, tá bom? E sim, se você veio espiar um Sagitariano, pode ser que eu esteja falando diretamente com você, porque tem realmente aí um efeito espelho, digamos assim, um espelhamento das energias muitas vezes quando estamos falando, ou uma inversão das energias quando estamos falando de duas pessoas na mesma leitura. E às vezes elas aparecem, tá bom? Sobre consultas comigo, eu estou gravando esse vídeo no dia que ele está sendo postado, e ontem eu divulguei, inclusive na minha comunidade aqui no YouTube, o site novo, eu sou o meusol.com e todos os agendamentos agora são feitos através do site, tá bom? Tanto das consultas de nutrição holística, quanto de naturopatia. Naturopatia não diz. Doida, né gente? Nutrição holística e naturopatia e tarot terapêutico, tá bom? Então tem tudo lá, mas se você tiver qualquer problema, principalmente se você mora fora do Brasil para fazer pagamentos em outras moedas e tal, pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Nossa, Sagitarianos! Olha aqui, é relacionamento amoroso, relacionamento amoroso e relacionamento amoroso. Não tem outro assunto aqui já novos. Já vou mostrar para vocês, tá? É muito amor numa... Nossa Senhora! E amor aqui assim... Ó, me veio aqui na cabeça. Ai, é amor! Ai, 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 é amor! Porque assim, é muito amor aqui, tá? Nossa Senhora! Aqui, Sagitarianos, já vou contar, vocês estão curiosos, né? Para que fazer isso? O meu é... Eu tenho ascendente em Sagitário. Eu estou querendo pegar essa leitura para chamar de mim aqui, com tanta amor numa leitura só. Vamos ver aqui o que tem de lado sombra, o que está no oculto, o que você não está enxergando nessa situação que pode estar impedindo as energias principais de fluírem, porque assim, a energia aqui está poderosíssima. Ah, tô entendendo. Tô entendendo. Se você está lidando com alguém de Escorpião, dê uma olhadinha na leitura de Escorpião. Já digo já que pode ter muito a ver com isso aqui. Tá bom, Sagitarianos? Vamos lá. Dá-lhe arcano maior nessa leitura. Já começa com o mago. Estamos falando de situações sendo manifestadas, ou que foram recentemente, ou que estão sendo, ou que serão manifestadas. Relacionamento amoroso que você quer, sempre quis, ou se não sabia que queria, está vindo do mesmo jeito, tá? Dois de copas, a morte, dois de paus, cavaleiro de copas, a justiça e os enamorados. Vocês sentiram a quantidade de arcanos maiores aqui, né? Vamos ver. E no fundo do maço, nada mais, nada menos do que... Nossa, coloquei lá em cima. A Imperatriz. Gente, essa luz está muito forte hoje. A Imperatriz. Então, gente, aqui é relacionamento amoroso, é uma ligação de almas. Lembrando que não vamos romantizar as ligações de alma, porque aqui temos carta do dois de copas e temos justiça com enamorados, ou os amantes, tá? Por que não vamos romantizar? Porque aqui tem muito aprendizado envolvido. Ninguém aqui está se reencontrando só para fazer churrasco no domingo e ajudar a sogra a fazer maionese, não. Aqui tem um grande aprendizado nesta situação. Vamos ver quais são esses aprendizados, que a espiritualidade está bem didática nessas últimas leituras. Eu estou só vendo o jeitão. Dez de espadas, carta do renascimento, que no Tarô do Oxo fala dos três níveis de consciência, o camelo, o leão e a criança. Então, aqui traz uma grande mudança de consciência para as duas partes. Vocês vieram com um contrato de despertarem a consciência juntos, digamos assim. Aqui eu vejo que o sagrado feminino ou o divino feminino desta relação, que não necessariamente é a mulher, se for união homoafetiva, é a energia mais yin da situação. E mesmo que não seja homoafetiva, muitas vezes o divino feminino de uma relação é o homem e o divino masculino é a mulher. Então, veja qual é a situação de vocês. Se você é uma mulher que tem uma energia mais yang, uma energia mais masculina, não no sentido de machona, não é disso que eu estou falando, sabe aquela coisa assim, não é disso que eu estou falando. Estou falando a energia daquela pessoa que é ela que vai, é ela que faz, ela não espera ninguém, ela tem dificuldade, inclusive, em ajudar, em receber ajuda das outras pessoas, ela não espera ninguém, ela tem uma paciência deste tamanho, nesse sentido de esperar, porque ela acha que ela tem que correr, correr, correr atrás sempre, porque as coisas nunca vêm fácil. É aquela energia da ação e do prover. Então, se você for uma mulher dessa forma, ou se você for um homem mais conectado com os seus sentimentos, se você for um homem mais passivo nos seus relacionamentos, se você for um homem que geralmente a outra pessoa que sempre toma as iniciativas, a outra pessoa que resolve as coisas dentro das suas relações, sejam elas de amizade, românticas ou de família. Então, se você é essa pessoa que tem energia mais in, se você é uma pessoa mais acomodada, que você acha que as coisas sempre vêm até você, se não é muito de correr atrás, você é um homem, porém, dentro de uma relação, quando nós falamos divino, masculino e feminino, você é o feminino. Não tem nada a ver com a sua sexualidade, tá? Ninguém está falando o que a pessoa, se eu sou homem, eu sou o divino feminino. Então, quer dizer que eu gosto de homem? Meio que assim, se você gosta, maravilhoso. Ninguém aqui está aqui para falar absolutamente nada, muito pelo contrário, para a espiritualidade, para o tarô. Para mim, pessoalmente. E deveria ser para o resto do mundo? Pronto, falei? De que importa com quem você se relaciona com o tanto que você é feliz. Mesmo porque é uma hipocrisia quando a gente pensa em espiritualidade, se você realmente acredita em espiritualidade e você sabe que numa vida você vem homem, na outra você vem mulher, daí você vem homem, daí você vem mulher, daí você vem homem, qual a diferença se nessa vida você é homem, gosta de homem, se você é mulher, gosta de mulher? Nós somos energia, nós não somos um órgão genital. Pronto, falei? Acho que alguém precisava ouvir isso. Não sei porquê, mas acho que alguém precisava, né? Então vamos lá. 5 de ouros aqui, que é a carta desta criança olhando para o lado de fora, é a carta do forasteiro, ela está aqui se sentindo excluída e ela está olhando para esse portãozinho, não sei se vocês conseguem ver porque tem muita luz, acho que agora deu. Ela está olhando para o lado de fora desse portãozinho, está vendo que o arco-íris está lá fora, tudo o que ela quer está lá fora, o que é colorido está lá fora, ela está se sentindo aprisionada, mas esse cadeado aqui está aberto, tá? Já vou explicar o significado disso para vocês. E o 5 de espadas, que no tarot do osho é a carta da comparação. E aqui está vendo que tem uma árvore com um caule, tipo um carvalho, sei lá, e um bambu. E o que isso quer dizer? Nessa, nessa carta aqui, e é perfeita para esta história, tem muita, mas muita mesmo questão de criança, de infância aqui. E no fundo do maço, a carta do as de paus, que é a carta do as de paus, não, minto, rei de paus, que é a carta do criador, que é justamente a energia de vocês e também de leão e ares. Vocês podem estar lidando muito aqui com pessoas de touro, ares, escorpião, libra ou gêmeos. Energias muito fortes aqui, ou vocês têm muito forte no mapa, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Muitas questões de criança interior ferida com esses cinco de ouros e essa carta da comparação aqui. Então, o que acontece? A história aqui é muito linda. É um reencontro de almas, realmente, para um grande despertar de consciência do camelo para o leão, do leão para a criança. Sair de um comodismo para saber que existe uma briga entre ego e saber distinguir o que é ego do que é sentimento, do que é alma, do que é intuição. E aí, uma terceira fase, se libertar desse ego. Não sei se vocês conseguem ver aqui. a criança se soltando deste leão, se libertar desse ego para realmente assumir com propriedade, com a força, né, aqui, o plexo solar fala muito, está muito ligado à nossa autoestima, essa coisa de nós nos aceitarmos e nos amarmos como somos. E aqui, tem um grande processo das duas partes de se aceitar como é para elas mesmas em primeiro lugar e depois para as outras pessoas. Então, inclusive, este relacionamento pode ter alguns empecilhos talvez para a sociedade, talvez algumas diferenças muito grandes, né, e para que realmente seja manifestado isso na vida de vocês, concretizado, né, para que essa transformação aconteça, é preciso fazer uma escolha. E qual é a escolha? A escolha do coração, que é a escolha de se entregar e de entregar o sentimento para outra pessoa sem medo de ser feliz. É o que está no contrato. A Carta da Justiça que fala deste contrato é a justiça divina sendo feita na vida dessas duas pessoas que provavelmente já vem aí de outros carnavais tentando resolver isso, tá, e a mulher dessa história ou o divino feminino dessa história como eu já expliquei você vê que ela já está aqui como imperatriz ela já está sentada no trono esperando a coisa vir até ela então provavelmente o divino feminino dessa situação que é o normal de acontecer principalmente quando a gente fala chamas gêmeas que aí gente assim se é chama se é alma que é o complemento né que é aquela é uma alma que se separa entre divino masculino feminino e se reencontra para ter uma expansão de consciência que é esse caso aqui tá o divino feminino aqui despertou primeiro para trazer o divino masculino com ela porque aqui para mim o divino masculino está representado por esse cavaleiro de copas e ele está na energia de cavaleiro ainda então ainda falta né rainha rei e a energia dos quatro reis para ser o imperador desta imperatriz ó e aqui no fundo do maço junto com a imperatriz tem um página de ouros ou seja realmente aqui o divino masculino tá numa expansão de consciência ainda passando muito por esse processo aqui de cura de criança interior ferido não que ela não tenha aqui porque o que que acontece não é que as pessoas vão se unir e vão acender né vão vou tipo né vou ascensionar os dois juntos a hora que se encontrar não é isso tá e nem que né se essa imperatriz aqui tivesse essa bola toda ela não estava nem encarnada aqui já estava em outro plano em outra orbe porque nesse planeta aqui todo mundo que está encarnado não está não está lá aquelas coisas então assim quando a gente está a gente não precisa voltar mais né então aqui assim o sagrado divino masculino está ainda numa num grau de consciência bem não não pega a palavra inferior aqui como uma coisa ruim mas vocês entenderam tipo ela ela está desperta ela já entendeu que o buraco é mais embaixo ela já entendeu que é uma união espiritual e ele ainda está ali naquela situação se ele está em dúvida ou não se ele entrega o amor porque ele tem aqui questões de autoestima principalmente muito grandes a superar ele fica se comparando o tempo todo com as outras pessoas ele tem uma necessidade de ficar se comparando e por quê? por causa de questões que passou na infância por causa de coisas que foram ditas para esse divino masculino na infância que ele não era bom o suficiente para alguma coisa sabe ou eu estou pegando aqui assim pais ou na escola que falava que a pessoa sei lá não era inteligente o suficiente ou que sabe assim talvez tenha por exemplo muitos irmãos numa família e aí os pais não tinham condições de dar atenção e ficava sempre vendo de longe talvez o pai e a mãe brincar com um e não brincar com ele lembrando que quando nós falamos de cura da criança interior são questões que às vezes podem parecer muito bobas para a gente depois de adulto mas que para a criança isso fica impresso no subconsciente como algo muito grande tá bom então o que acontece aqui precisa ainda esse divino masculino dessa situação independente de ser você ou outra pessoa passar por processos de cura muito grande principalmente ligados à autoestima aqui podemos estar falando de divinos masculinos que tem algum tipo de vício seja de cigarro álcool drogas sexo porque quando nós falamos aí de plexo solar pessoas que tem desequilíbrio no plexo solar geralmente tem algum tipo de vício e esse sagrado masculino ele está passando por este processo que para muitos chamam ainda despertar espiritual de noite escura da alma mas é aqui embaixo do fundo do maço aqui da carta do rei de paus saiu a carta do eremita tá vendo que é uma pessoa se recolhendo da sociedade é uma pessoa que tá ali subiu na montanha sozinho pra encontrar luz no meio dessa escuridão toda porque ele percebeu com essa situação que essa ele quer ser o imperador desta imperatriz mas ainda não tá podendo tá a manifestação tá aqui tá pra manifestar mas pra essa manifestação concretizar ancorar é preciso que este sagrado divino masculino realmente trabalhe nas questões de infância dele parar de se comparar e talvez parar de se comparar até com ela tá porque ele percebe que ela é eu ia falar um palavrão mas que ela é maravilhosérrima ela é a imperatriz e ele tá como tá um cavaleiro tá um pagem aqui rola muito uma um processo de ela é muita areia para o meu caminhão fica se comparando aqui tá ou é de repente sabe que você sabe teve um ex assim super hiper mega que se fosse tão super hiper mega não era ex né gente era atual mas essa pessoa que já vem com todos esses problemas de infância o que que acontece lógico né que fica se comparando aqui se você for o divino masculino dessa situação tem uma meditação para a cura da criança interior ferida eu vou deixar no card final pra vocês tá bom mas tem na playlist meditações aqui orações e meditações aqui na descrição do vídeo então dê uma olhadinha lá pra você fazer pra ir trabalhando essas questões da sua criança interior ferida tá bom e se você for o divino feminino e tiver essa liberdade toda assim de falar tão abertamente sobre este tema mas assim com jeitinho né gente aos pouquinhos com esse divino masculino fala olha só manda manda a leitura não mentira não manda a leitura não você vai assustar a pessoa só fala que você sei lá descobriu essa meditação e que é muito boa não sei né gente vai que consegue né convencer nunca é fácil tá nesse processo aqui até quando a gente fala de chamas gêmeas as pessoas que são especialistas aí às vezes eu assisto alguns vídeos eles chamam de corredor né o divino masculino é o corredor ou seja o que corre o que foge da situação a hora que começa a despertar dá uns cinco minutos na pessoa e ela some que ela então geralmente né literalmente pega esse cavalo ao invés de entregar a taça corre na direção contrária exatamente aqui o Lenormand fofoqueirinho vem falar pra gente o que carta da foice coração torre carta dos caminhos carta do chicote carta do livro a cegonha as nuvens e o buquê muitos aqui estão afastados dessa pessoa justamente por causa dessa fase aqui eremita é o momento que a pessoa percebeu que você é muita areia pro caminhão dela é o momento de assim meu Deus que amor é esse que amor é esse que eu não tô conseguindo controlar é muito amor é muito amor uma coisa que queima aqui dentro de mim e eu não estou conseguindo controlar tá me fazendo pensar em coisas que eu nunca pensei tá me fazendo despertar pra coisas que eu nem sabia que existia dentro de mim ao mesmo tempo tá trazendo muita dor e eu não tô conseguindo lidar com isso eu não sei como lidar com essa pessoa eu não sei como lidar com essa ligação tá e aí teve um corte mas é um corte aqui a foice tá vendo que ela é um corte aqui ó que é é como se fosse assim cortar para nascer de novo sabe aquele aparar é esse que é o corte da foice tá não é uma carta do caixão por exemplo não é o corte é o aparar pra nascer de uma forma diferente e saiu a carta da torre que é justamente isso né que é esse afastamento que é essa carta aqui do fundo do maço do eremita tá que aqui é a carta da solitude por isso que eu tô falando muitas pessoas estão afastadas e porque realmente assim tem que ter uma escolha aqui essa pessoa como já tinha saído aqui com a carta do dois de paus essa transformação que assim contrato né gente é um negócio muito bonito é que nem quando você fecha fecha um contrato de aluguel de 20 mil reais pra ver se você vai dar conta de pagar e às vezes quando nós estamos lá fazendo nossos planos reencarnatórios a gente chama os coleguinha e fala não vamos em missão de conjunto nós vamos resolver isso aqui nessa vida a gente não conseguir viver esse amor nas outras e a gente vai viver esse amor e a gente vai aproveitar e vai fazer esse processo de expansão de consciência lógico que não é assim com certeza que o negócio é feito né ninguém mas vocês estão entendendo né nós vamos fazer nós vamos ter essa missão junto nós vamos fazer esse trabalho junto nós vamos ter essa expansão nós vamos se ajudar vai ser maravilhoso chega aqui o livre-arbítrio as pessoas em volta como eu vejo aqui que já aconteceu em outras vidas pra outras pessoas aqui é um resgate é uma oportunidade de viver isso que já não deu certo em outras vezes e vocês vieram pra tentar viver de novo só que é sempre uma escolha sempre vai ter o livre-arbítrio ninguém é obrigado a nada tá no contrato mas se a gente pagar a multa né a gente consegue cancelar o contrato não consegue? mesma coisa o problema é que a multa às vezes né gente assim a oportunidade de estar aqui reencarnada é muito grande então vamos tentar honrar os nossos contratos tá e os nossos mentores pra ajudar a gente o tempo todo a gente só precisa pedir ajuda então precisa ter uma escolha tá e aqui fala da carta do chicote e do livro fechado muitos problemas de comunicação entre as pessoas aqui uma das pessoas muito fechada a outra pessoa muito boca dura tentando com certeza o divino feminino dessa situação tentando despertar o divino masculino no tapa ou com balde de água fria tipo a dona Hermínia sabe assim sabe tipo querendo tipo tirar informação querendo assim cavocar o divino masculino ali no chicote literalmente pra ver se a coisa anda mais rápido não é por aí a espiritualidade tá falando precisa é a torre é essa pessoa só com ela mesma tá por mais que demore a gente quer que demore a gente não quer que demore mas precisa aqui é o tempo da espiritualidade o tempo de Deus agindo aqui fala de renovação a carta das nuvens aqui fala realmente assim de apesar de você não estar vendo isso nesse momento e nem a outra pessoa tem uma nova fase tem uma fase de renovação que ainda tá tudo muito conturbado mas o buquê é o que termina esse jogo e no fundo do maço a carta do encontro então vão ter novas oportunidades vai ter uma renovação por mais que nesse momento não esteja aparecendo vai ter sagitarianos vai ter tenha fé se o livre-arbítrio mais uma vez não entrar a gente sempre tem que ser muito realista tá e assim vai ser fácil vai ser lindo a hora que você encontrar como eu já falei vão os dois dar a mão e ascensionar para um novo plano super claro que não a hora que ficar junto aí vem outros aprendizados lembrando que nesses processos de chama gêmea alma gêmea principalmente chama gêmea para trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar dentro da gente o outro fica o tempo todo espelhando a energia tá mostrando tudo que a gente precisa trabalhar dentro da gente é confortável claro que não tá a mulher sábia evolua dentro da situação atual ou seja como eu falei tem gente correndo aqui nessa situação querendo sumir o divino masculino pode ser que já tenha tomado um chá de sumiço neste momento e a mulher aqui da história que é a mais sábia inclusive saiu a energia dela aqui pedindo para vocês respirarem fundo pedindo para vocês se voltarem para dentro tá para não dar na cara desse divino masculino parar de tentar né acordar o rapazinho com um chicote não adianta tem muita coisa dentro dessa pessoa que precisa ser trabalhada esse livro está fechado ainda e está fechado por causa de questões de outras vidas por questões de infância é muita coisa aqui judiação tá para a pessoa sem trabalhar judiação é ótimo mas é que eu sinto aqui sabe que quer entendeu tem mas não está fácil aqui não tá é muita coisa aqui para trabalhar e essa pessoa tem um nível de consciência muito menos elevado que o seu consciência espiritual consciência de das leis universais do amor universal do amor incondicional tá então aqui ó divina feminina paciência oráculo espere por uma informação importante pode ser até que parte dessa informação se você não sabia veio até através dessa mensagem aqui para algumas pessoas e também pode ser que venha através de outras leituras de outros oráculos ou diretamente dos seus mentores às vezes assim preste atenção nas sincronicidades nas músicas conversas com outras pessoas que os nossos mentores falam com a gente de várias formas eu fiz um vídeo sobre isso inclusive vou deixar também no final para vocês o card que eu falo várias formas que os nossos mentores tem de falar com a gente então assistam esse vídeo fiquem atentos aos sinais principalmente se você for o divino feminino assistindo deve ser para você receber as informações ali e ancestral supere os esquemas os esquemas não os padrões é que aqui está em francês é esquema então os padrões ancestrais ou seja essa questão aqui das curas da criança interior e tal da o divino masculino está trabalhando está trabalhando fortemente um dos grandes trabalhos aí é a cura dessa criança interior é a recuperação da autoestima que já vem de outras vidas inclusive dessa pessoa ou ter uma autoestima muito exacerbada e nessa vida veio para realmente se redimir disso e hoje em dia se sente menos do que as pessoas ou ou o contrário já sofreu muito em outra vida e acha que não merece nada de bom e essa imperatriz é tudo de bom tá e para o sagrado feminino o divino feminino tem um grande processo aqui de viver esse amor para quebrar grandes padrões ancestrais de falta de merecimento no amor de relacionamentos desiguais enfim para limpar toda uma linhagem de ancestrais aí com vidas amorosas nada felizes tá então o contrato desta dupla aqui não é nada fácil mas a espiritualidade tá aí junto com vocês o tempo todo de mãos dadas ninguém soltando as egrégoras aí ninguém soltando da mão de ninguém a sua a dele para que isso realmente dê certo e vocês cumpram essa lição e missão de forma mais linda possível tá bom sagitarianos eu espero que tenha ajudado se você gostou deixa seu likezinho se você não gostou deixa o dislike também não pega nada compartilha com mais pessoas se você acha que vai ajudar e se você gostou da energia aqui do canal clica aqui para você se inscrever e já ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos quase todos os dias por aqui tá bom eu vejo você na próxima leitura um beijo tchau tchau